Olá! O Justiça em Questão discute o direito à cultura. A arte está presente nas ruas, nas salas de cinema, nos espetáculos. O direito à cultura é o tema desta edição. Você sabia que existe benefício cultural para trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos? Conheça como funciona o Vale Cultura. Estatuto de Museus. Entenda de que forma a lei considera os museus como bens culturais. Acompanhe como a formação artística deve ser garantida pelo Estado. Vamos falar quais são os direitos de pessoas com deficiência no acesso à cultura. Nossa equipe conferiu as condições de acessibilidade em espaços de Belo Horizonte. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço www.tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.